gente esse é os ovos da perua eu vou contar aqui pra ver quanto tem gente eu contei aqui tem 12 ovos gente eu fiz o ninho dela aqui ó coloquei em cima desse negócio aqui sem ser no chão pra ver se as formigas pretas não atacam né e vamos ver se dessa vez dá certo coloquei ela pôs 12 ovos mas eu coloquei só 10 os dois eu vou colocar numa galinha aí eu coloquei 10 ovos de perua e 2 ovos de guiné esse vermelhinho aqui ó perua e guiné é o mesmo tempo é 28 dias agora galinha é 21 aí sete dias depois eu vou colocar mais dois ovos de galinha aí no total vai ficar 14 ovos aí agora vamos ver se dessa vez nasce os piruzinhos e eu vou mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer então quem gostar desse tipo de conteúdo me segue se inscreve compartilha deixa o like e comenta depois eu mostro pra vocês a piru aqui vocês viram que ela saiu do ninho se espantou por causa do piru aí eu vou esperar escurecer pela voltar pro ninho vou pegar ela e vou colocar aqui vamos ver ver se vai dar certo então até o próximo conteúdo tchau tchau